A gente fala agora sobre segurança pública, porque a Patrulha Rural da Polícia Militar de Três Lagoas recebeu armamento portátil e munições para reforçar o policiamento em todas as unidades dos 23 municípios que compõem o comando de policiamento diário, o CPA2. O Israel Spindler conversou com o comandante do 2º Batalhão da Polícia Militar aqui de Três Lagoas e tem mais informações. Nesta semana, a Patrulha Rural do CPA2 recebeu reforço de armamento e é sobre este assunto que eu converso agora com o Tenente Coronel Ormai. Que armamentos são esses, Tenente Coronel? São calibre 12, três pingaís de calibre 12 e um fuzil T4. Agora, este armamento vem para reforçar a Patrulha Rural. Que tipo de fiscalização essa patrulha faz aqui na região do CPA2? A Patrulha do CPA2 abrange 23 municípios, inclusive o de Três Lagoas. E o armamento usado realmente condiz com o ambiente que está sendo utilizado, que é um T4, um fuzil, e as calibre 12. Agora, a gente fala muito de crimes na região urbana, mas a criminalidade também acontece na zona rural e por isso se faz presente a Patrulha Rural da Polícia Militar. Gostaria que o senhor falasse a fiscalização que é feita, como que é feita essa abordagem na zona rural. A Patrulha Rural realmente nasceu do princípio do policiamento nos campos, o campo mais seguro. No campo nós temos os furtos, temos roubos e temos o abjeato também, que é o furto de gado. Recentemente tivemos agora um furto de um trator que foi recuperado pela Patrulha Rural. E se faz necessária a presença do Estado também nessas regiões, atuando de maneira coerente também com todos os crimes que ali são praticados. Muita gente acredita que Três Lagoas é uma região de floresta e por isso acho que a zona rural é uma área tranquila. No entanto, a gente também tem aí a criação de bovinos, de equinos, suínos, onde o crime também acontece. Uma estatística desses crimes e que a Polícia Militar está trabalhando para combater esses crimes. No campo nós temos muitos produtos de grandes valores. Nós temos o maquinário que é usado na agricultura, os próprios insumos agrícolas também, que são de grande valor, que os meliantes ficam de olho nesse tipo de produto, que é muito caro. E a polícia também se faz necessária para coibir esse tipo de delito. Como é que funciona para acionar a polícia, a patrulha rural? É um telefone diferenciado, 190 ou é o mesmo? Pode ser acionado pelo 190, que o nosso copom está ligado diretamente às viaturas da patrulha rural. Em qualquer cidade que você esteja, liga o 190. Nós temos a patrulha do CPA2, que atua em toda a área, na costa leste e na zona norte, e a patrulha rural também do 2º Batalhão. Qual é o efetivo dessa patrulha rural hoje aqui em Três Lagoas? O efetivo nós estamos com nove policiais, a patrulha rural do 2º Batalhão e a patrulha rural do CPA2. Ambos trabalham conjuntamente. Há um reforço para essa patrulha? O que a gente está vendo é recebimento de armamento, mas de viaturas e também de homens? Sim, sim. As viaturas da patrulha rural são específicas para o uso da patrulha rural. E caso a patrulha rural necessite de reforço policial, são os batalhões diários que vão prestar esse apoio. Tá certo, Colena. Muito obrigado pelas informações. Então tá aí o reforço de armamento para a patrulha rural do CPA2. Volto aos estúdios. Volto aos estúdios.